Quem tem taxa, deixa te levar, porque ela sim sabe Aquilo que é melhor para ti, tens de ver Aquilo que tu queres dizer para todo mundo Aquilos que te vão escutar A não tem pelo, a não tem pelo, a não tem pelo, aqueles que não te querem amar Vive sempre para a frente, nunca olhas para trás A minha passa do que tu tens Yeah, já te anda aqui, gente, sajou E te brindeu as anandos, é meu, eu, safadeu, zé, meu, louco, zé, meu, meu Vejo agora bem, vou destruir o ar, vou com fome, a florezia, água na boca Ó, poesia na boca de todos, ó, se tem cheiro, canta, ó, se tem cheiro, baila Tá, faz ver, a música está mesmo agora, rap, zero É questão de vibração, o povo tem o corpo, irmão Sempre é o mesmo, é que o que o riso está fazendo Com esta máquina estranha, posso, é o C-50, sué De defesa da grande loreтом, rapaz De defesa da grande upward A preenchimentoson Sua deseja é doisando Se inscreva no canal. 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 E aí